Vem a bola alta, bem aberta, chegou João Vitor, meteu pra fora. Pôs-se pro pé direito, rolou por dentro, o Alisson, a devolução é boa, chegou Campas na linha de fundo, vem a bola cruzada, Cássio segurou. Tá encerrado o primeiro tempo na Arena do Grêmio. Luiz Apinta, a bola volta, rola. Vitor vai ter uma chance de jogar a bola na ar. Vem pra cobrança, a bola no meio da área, subiu, Jô! GOOOOOOOL! É, foi expulso com cinco minutos de jogo. Juliano, toca ali pro Renato Augusto, um tapa de primeira pro Jô. Jô tocou, Renato Augusto saiu na cara do gol, a batida na... Foi bom! Ele achou que era o curto A por esse erro. Tentativa do Diego Souza, saiu Cássio, saiu... O Cássio fez a falta, o árbitro marca a falta em cima do Diego Souza. E vai sair cartão amarelo. Vou pegar o amarelo! Olha lá, o Diego Souza tira o cartão da mão dele. Que beleza, hein? Tirou o cartão amarelo da mão do juiz. O juiz falou, pode ficar com esse aí que eu tenho outro. Retro, fim de jogo em Porto Alegre!